Você já acordou um pouco estranha, com a cabeça pesada, a cabeça meio... quadrada? Essa história que eu vou contar é a Menina da Cabeça Quadrada, de Emília Nunes, Ilustrações Bruna Assis Brasil. Cecília acordou e sentiu algo muito quadrado em cima dos ombros. Será o travesseiro? Não, ele continua fofinho. Ah, já sei! Será o tablet? Ah, eu esqueci o tablet de novo embaixo do travesseiro. Tudo? Procurou, procurou e nada. Continuou sentindo algo bem quadrado em sua cabeça. Levantou para escovar os dentes e quando se olhou no espelho... Aaaaaaah! Minha cabeça está quadrada! Muito preocupado, o pai de Cecília a levou ao médico. No consultório, para o seu grande espanto, outros pais aguardavam desesperados com os filhos de cabeça quadrada. O médico, depois de examinar todas as crianças, dizia impressionado... É uma epidemia! Mas o doutor, coitado, não sabia como desquadratizar a cabeça das crianças. Cecília, então, lembrou de uma coisa que a avó sempre lhe dizia rindo. Minha pequena, com tanto tablet, celular, televisão, a sua cabeça vai acabar ficando quadrada. A menina correu para procurar a avó. Será que ela terá a solução para esse grande problema? Vovó, me ajuda! Eu quero a minha cabeça de volta normal. O que eu posso fazer? Minha querida, e se você fizesse coisas bem redondas? Bem redondinhas! Boa ideia, vovó! Cecília começou a pensar em coisas redondas. Bambolê, bolinha de gude, ioiô! Assim, muito empolgada, deu início à sua missão. Tinha certeza que se seguisse o conselho da vovó, deixaria de ter sua cabeça quadrada. Foi quando avistou o seu irmão João. Vamos brincar de bola, João? O garoto, em um pulo, saiu da frente da TV e... Os dois estavam adorando brincar de fazer coisas redondas. Quando decidiram chamar a irmã mais velha, Lili, para andar de bicicleta. Essas rodas bem grandes e bem redondas devem ajudar. Acontece que Lili não estava muito convencida de largar o celular para brincar com seus irmãos pequenos. Mas Cecília pediu com tanto jeitinho que ela respondeu... Tá, só um pouquinho. E eles se divertiram a valer em cima da magrela. Cecília, João e Lili adoraram a brincadeira e chamaram o outro amigo, Gael, para fazer parte da aventura. Gael estava jogando videogame. Mas como ele tinha acabado de passar de fase, resolveu juntar-se à turma. Eles giraram o peão para ver se ele rodava direitinho. Ele girou, girou, girou e eles ficaram muito felizes. Cecília, Lili, João e Gael resolveram chamar outra amiga, Malu, para brincar também. Que tal bolinha de sabão? Ao ver seus amigos se aproximando, Malu, que era bem pequenininha, bem bebezinha, saiu de trás do seu tablet sorrindo. O seu tablet era para bebês. Tudo o que ela queria era brincar com eles. As bolinhas de sabão bem redondinhas voaram alto. E eles acharam a brincadeira tão legal, tão divertida, que por algum momento esqueceram celular, tablet, televisão, computador. Cecília sentiu que sua cabeça tinha voltado ao normal. Oba! Viva! Vou poder usar chapéu de novo! Mas quando olhou para o lado, percebeu que todas as crianças do mundo ainda estavam com a cabeça quadrada. E agora? Como Cecília fará para salvar o mundo agora? Já sei! Vamos todos dar as mãos! Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar. E assim Cecília e todas as crianças do mundo voltaram a ter a cabeça redonda, com muito espaço para as ideias circularem. Vovó, que tal irmos juntas tomar uma bola de sorvete bem redondinha? A vovó de Cecília desligou o tablet, olhou para a neta com muito carinho e disse Vamos, querida, vamos sim, vamos. Então, gostaram da história? Você conhece outras brincadeiras redondinhas? Se você tem alguma ideia, coloque aqui nos comentários, que eu também quero brincar. Tchau! Tchau!